A China disse nesta segunda-feira que as tentativas dos Estados Unidos de prejudicar seus interesses serão enfrentadas com contrapartidas firmes, caso os Estados Unidos comece a interferir na política de Hong Kong e praticar ações contra estudantes e empresas chinesas. Na semana passada, o parlamento chinês aprovou uma lei de segurança nacional para Hong Kong, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu na sexta-feira como uma tragédia para o povo da cidade e que violou a promessa chinesa de proteger a autonomia da ilha. O presidente dos Estados Unidos ordenou que seu governo, inicie o processo de eliminação do tratamento especial dado a Hong Kong, para punir a China, o que envolverá desde o trâmite para extradições, até controles sobre as exportações. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que seu país se opõe com firmeza, as ações dos Estados Unidos. Quaisquer palavras, ou ações dos Estados Unidos, que prejudiquem os interesses da China, vão se deparar com um contra-ataque firme da China. E aí E aí Obrigado.